Música Pelo seu aniversário, o Deus que vem, muita saúde e paz, e o Deus que vem, parabéns, parabéns, parabéns. Pelo seu aniversário, a Catarina será abençoada, o Deus que vem, vai derramar o seu amor. A Catarina será abençoada, o Deus que vem, vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Viva Catarina! Viva Catarina! Aí é que é obediente, viu? É o menino, você não pode.